Uma feira em São Paulo lança hoje 500 cosméticos bem diferentes daqueles que a gente encontra nas lojas. Mas as invenções devem chegar até as farmácias de manipulação de todo o país em alguns dias. A máscara esfoliante parece comum, mas na hora de tirar, em vez de água, um imã. E removo elas. Sachês para absorver o mau cheiro dos sapatos, lenços, bronzeantes, protetor solar em roll-on e até shampoo e condicionador em barra. As fórmulas ficaram mais práticas e inovadoras. Com esse desodorante em adesivo, ele não deixa o suor fazer marcas na roupa. Não incomoda porque são abas de silicone. Ele parece bem fofinho, né? É bem fofinho e aí você pode ver que ele não gruda pelo nele. Então na hora de tirar, não tem problema, não vai arrancar o pelo. No frio, a ordem é caprichar no hidratante. Mas este não é qualquer um. Creme cobertor. Você aplica o hidratante depois do banho, toma um banho quente, passa ele. Quando você for dormir, em cerca de 20 minutos, ele já está dando aquele efeito quentinho. Tem ainda os nutricosméticos. Nada de ingredientes em cápsulas, mas sim nos alimentos e bebidas. Este sorvete que acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer. Ou este espumante sem álcool que rejuvenesce a pele. Há ainda os bombons que aumentam a concentração ou diminuem a fome e a ansiedade. Estes aqui acabam com mau hálito. Para quem está mais preocupado com o bem-estar, a dica é investir nos cosméticos emocionais. No caso destes, são máscaras indicadas para dias de TPM, tristeza e até ressaca. Nessa era aqui do estresse, pessoas estressadas, pessoas ansiosas. Então, essa parte emocional vem aparecendo muito até no próprio cosmético. A parte poluição também é uma área que vem crescendo. Então, quanto que o poluente afeta a qualidade da sua pele. Então, isso aqui vai cada vez mais sendo estudado e cada vez mais dentro de um pote você tendo a solução. Pelo menos 500 produtos nacionais estão sendo lançados nesta quinta-feira pela indústria farmacêutica de manipulação. Um mercado que cresce em média 3% ao ano. E olha que a população brasileira já é a quarta que mais gasta com itens de beleza. Só perde para os Estados Unidos, China e Japão. O setor de cosméticos é o segundo que mais investe em pesquisa no Brasil. Esses produtos são feitos em laboratórios como este. E são testados pelo menos 30 vezes. O desenvolvimento leva em média um ano. É que os farmacêuticos dizem que o principal desafio é combinar os milhares de ingredientes até chegar no ponto. Para a gente conseguir chegar no equilíbrio bom é desafiador. Porque às vezes o creme fica lindo e o sensorial horrível. Às vezes o creme está... você vê o sensorial bom e aí o ativo às vezes tem um odor que não agrada e você não consegue cobrir. E que tal personificar o tratamento ao máximo? O novo teste genético para o ramo da beleza custa 2 mil reais. O médico coleta a saliva, depois é encaminhado aqui e vai sair o seu mapa genético. Então às vezes você tem um defeito onde você degrada muito mais colágeno. Então você vai precisar de um creme, por exemplo, que faça uma produção de colágeno maior. Nós levamos algumas dessas novidades para as ruas. Muito bom. Meio amargo parece, mas é muito gostoso. Consegue imaginar a função dele no seu organismo? Nenhuma. Eu sinto explodir algumas bolinhas na minha boca. É bem diferente do chocolate que a gente está acostumado a comer hoje em dia. Acredita que ele serve para tirar o mau hálito? É verdade. Nossa, isso é bacana. Muito bacana. Thalita é nutricionista. Ela se surpreendeu com o sabor da pipoca, formulada com um produto que regenera as cartilagens. É gostoso. Tem um sabor muito bom. Não parece remédio, por exemplo? Nem um pouquinho. Muito bom. Já Flávia não vê a hora de experimentar as máscaras indicadas para variações de humor. Qual desses que você acha que mais te interessaria? Calmante. Calmante. Sou muito estressada. Obrigada. Obrigada.